Taísa, já chegou sondagem para eu ser ministro, e eu não aceitei. Agora no governo Lula? Agora! Ministro de quem? Vamos logo, vamos lá, vamos logo rasgar aqui. Para aqui, para aqui que eu não quero que esse assunto transborde os limites do Estado. Ora, se eu não aceitei a essa altura ser ministro, de quem quer que seja, é porque eu estou consciente daquilo que eu possa ser e deva ser por dever de coerência. Como é que eu posso ser ministro de uma pessoa que eu combati a vida inteira? E ser ministro significa pedir audiência ao presidente, ficar na sala, não dá para mim não. Agora, ajudar o Brasil? Ah, claro, isso aí não tem dúvida.